Um milhão de seguidores? O que? O Thiago paga Será que ele deixa? Sei lá Vou mandar pra ele? Manda Pergunta o preço e pode pagar no cartão no dinheiro O que? No cartão no dinheiro Pedi empréstimo Pedi de novo Você quer? Eu quero Eu perguntei pra ele e pode Eu falei deixa o Vitor E Thiago não pode comprar pra você com o teu cartão? Vou no dinheiro Tá na promoção O que? Tá na promoção O que? 24 O que foi? Fala pra ele, autoriza aí Tá na promoção Que da hora isso Que isso É poate É vendo Corre e pute Será que daria certo galera uma academia assim no Brasil Onde você não tem alguém pra controlar sua entrada né Você simplesmente faz isso ó A sua porta tá aberta Será que no Brasil daria certo isso? Então o Vitor De novo suliciano Toguro na área Tamo aqui na academia Kismi Kismi Musco Vinte e quatro horas né Vamos fazer um treinão Paguei a semana né Paguei trinta dólares a semana Cadê meu old school né Cadê meu Os caras fazendo cardio Dono tá ali ó Cheipado real Cheazinha tá fazendo a medição aqui Então é isso De novo suliciano Tem Toguro Treinando Toguro Treinando na viagem Tem likes Delícia pra lá Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com o toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado Música 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 E me veio a mente né Se eu sou Se eu tô feliz satisfeito com quem eu sou hoje né Onde eu estou Academia que eu tô Treinando Toguro de hoje né E acredito que A gente nunca tem que estar satisfeito com nós mesmo né Obviamente agradecer todos os dias por ser Quem a gente é né Mas sem funcionar no espelho Todos os dias né Quem eu sou Quem eu quero ser E o que eu preciso fazer pra chegar Na onde eu quero chegar Então constantemente Eu me faço essa pergunta né Muitas pessoas me perguntam Como é que Como é que Como eu consigo me motivar Sem ninguém me motivar né Você motivando as pessoas Mas quem te motiva Quem me motiva é essa pergunta Que eu me pergunto todos os dias Antes de fazer qualquer coisa né Quem eu sou Quem eu quero ser E o que eu preciso fazer pra chegar onde eu tô Faça essa pergunta Todo dia de manhã Quem é você Quem você quer ser O que você precisa fazer Pra chegar nos seus objetivos Nos seus sonhos Nas suas conquistas né É uma estrada Muitas vezes você acorda E não tem uma estrada pra percorrer Então você vai Você só vai andando Muitas vezes você vai rodando em círculos Círculos Dez anos rodando em círculos Eu conheço diversas pessoas Que andam dez anos em círculos Não sai do lugar Não sai da onde que é Não sai da mesmice de sempre cara Não tem destino Não tem objetivo Não tem foco Não tem gana Não tem sonhos Mas rodar a vida inteira No mesmo emprego No mesmo lugar Pagando o mesmo aluguel Sendo a mesma pessoa cara Simplesmente porque Eu faço a pergunta Quem eu quero ser Quem eu sou E o que eu tenho que fazer Pra chegar lá velho Faça essa pergunta Responda essa pergunta Esse é o caminho pro sucesso mano Até babei Até cuspir mano Então eu tô indo pra casa Vou comer E responda aí nos comentários Essa pergunta Que nem arroz de preguiça Fogão elétrico Quase trancando Uma cor que fica velho Fazer um peixão também Bora Catabolizar jamais Um peixão por favor Acabei de pesquisar Ó Que delícia Pesão Ligada na coleção Será que ligou o Del Rey? Será que ligou o Del Rey? Quantas vezes filho da puta comprou comida? Quantas vezes? Nenhuma Chegou Ó Que eu comprei hoje Que eu comprei hoje Que eu comprei hoje Não é brincadeira não velho Fiz arroz pros caras Comeu arroz velho? Pô eu comprei ontem Arroz Frango Comprou porque eu não tava aqui Comprou prêmio pra ele Nossa esse cara a noite fora Comprei e comi Foi piso de novo Olha lá Frango Não A única carne que vocês deixaram aqui pra mim Foi a carne estragada aqui Foi a carne estragada que eu comi aí Isso aqui não é azeite não? É do mais Eu achei que era azeite Meu? Caramba E aí comprou o que lá hoje? Agora Eu comprei esse mais aquele tênis lá Bom Tênis O verde? É esse verde aqui Quanto? O 85 Caralho Ó Olha velho Esse irmão né Você tá com todos esses tênis aí Comprei mais uma roupinha aqui também Da Nike? Não Da Da Aquela Champion lá né Caralho 70 do metro Você já estragou o abacaxi só pra não botar pra dentro Mas isso aqui mostra Isso aqui mostra o shape Essa blusa? É Quanto você pegou? Que isso aí? 40 40 Nada Você é vestido de mulher Eu vesti lá no shape ficou muito louco Os braços ficam de fora aqui É lá Que vestido É vestido Partiu pai Camisão Sabadão Dia de dar aquele Jets Meia noite e meia Os rolês acabam 12 horas da manhã Foda né velho Mas tamo em downtown Né Centro de Orlando aí Vamos dar um Jets novamente Vamos ver o que tem pra hoje Hoje tem show do MC Gui O MC Gui mandou uma mensagem pra gente E o outro Gui passa com a gente Vou fazer show em Orlando Então vamos prestigiar ele E depois Se tiver bom o rolê nós fica Se tiver a unha dá um outro Jets Se tiver bom, se tiver ruim Se tiver bom, se tiver ruim E nós ta junto também Orlando é nós É nós aí ó Tamo com o Gui no palco aí ó Tem um salve pra nós E já tem o Green Card Qual a comunidade É isso Green Card não velho Os cara ta dando ideia nas minas no Green Card velho Olha o Felipe Não Green Card não? Eu não quero estar no seu canal de Youtube Eu tenho um canal de Youtube Fala em mim Qual é o seu nome? Você tem um Instagram? Sim Você pode olhar o meu Instagram? Por favor? Um minuto Um minuto Olha o seu Instagram 5 segundos Oi? Olá? Qual é o seu nome? O que? Ela tá brava velho Olha a cara de brava Olha a cara de brava Ok Tuguru 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 Sim 1 milion de seguidores Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Ela Ela pegou Ela pegou Ela pegou Eu preciso de sua roupa Olha a cara? Não! Não! Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Sei lá A gringa tá bem louca Vai Chegou mexicano aí velho É, chegou o mexicano, o mexicano é o mexicano Mexicano corre, corre Mexicano é o corre Ela tá bugando no Insta A gringa tá querendo Eu não quero estar no seu vlog O que? Olha o meu Instagram Ela gostou do Instagram Ela gostou do Instagram Ela gostou Eu costumava falar com o gamer Ela tá falando com a cara Ela tá falando com a cara Optic Gaming Goodbye Ugly ass What? Eu não entendo Eu não entendi muito bem Eu não entendi muito bem Eu entendi muito bem Ela ficou triste por você Chama ela, chama ela Tá louca, ela bugou com o Instagram A gringa bugou Ela falou assim ó One million One million One million One million One million Ela bugou, ela bugou É isso rapaziada A minha seguida é um salve pra nós Tamo junto, dando um rolezinho Em downtown, centro Não conseguimos um green card Não foi dessa vez Os caras tá com o Del Rey ligado Eu tô de boa Chega nas minhas e apresentou Falou Esse é um UFC fighter E... Mete o louco Olha os caras que chiam nas minhas Vai levar bota Vai levar bota Vai levar bota das minhas Esse é um UFC fighter Do Brasil Você conhece ele? Eu não conheço ele Não, não, não Tomou fora Ela gosta de cheeseburger A segurança não quer falar com o Fer Não, não Não, era pro Torres Era pro Torres Não, eu tô... Eu namoro, cara Isso é louco Ele tá dando rei Eu tô de bota Não o Del Rey Não o Del Rey Pedi essa flor pra ela Ei Você pode me dar uma flor pra minha mãe? Você quer comprar uma? Você quer comprar uma? Sim Não, comprar? Sim Não! Você está dando para frio? Sim, você está vendendo Quanto? 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 Eu vou te dar 5 dólares Nós somos famosos no Instagram Você pode me dar uma? Você pode me dar uma? E eu vou te mostrar uma no Instagram Eu não quero estar no Instagram Eu não quero Instagram Não, não, não Não quero Não quero Onde você é? Eu sou de România România? România Oh! E você vende flores? Sim Quanto? 5 dólares Calma As flores morrem E o meu amor não morre Menina que dinheiro de nós, velho Tô suave dessas meninas Tô suave Tô suave É, eu tô subindo 5 dólares Caralho Quanto custa? 5 dólares por 3 flores Vai tomar no cu? Não Eu não tenho dólares Eu tenho que ir ao Brasil E eu não tenho dólares pra voltar Na minha casa Você tá correndo? 5 dólares É melhor Olha a gringa Tá casando, velho Onde está seu marido? É o marido dela 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 E a mina no rolê, vió Tá nada, caralho É de menino solteiro, sei lá Sei lá Com a brisadão A gringa A gringa Ô, a gringa tá metendo louco O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O cara sai bem louco daqui, velho A mina tá bem louco Esqueci Snoop Dogger O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mano, o pessoal aqui bebe, velho A mina tá bebendo uma breja ali Aqui é proibido beber na rua Ela vai ser presa, velho Dá mal a beão beber na rua Olha os gringos tentando Olha o gringão tentando Snoop Dogger Tá tentando a mina Você não pode beber na rua Você sabe? Você sabe sobre isso Ele é insistente, né, velho? Tá pedindo por favor Rapaziada, não é querendo não Ele já falou inglês, português, espanhol, japonês A mina tá lá ainda Não, não, não Ele tá implorando na realidade, olha lá Ela chorando, ela falou Você vai chorar Eu vou traduzir a conversa Amiga, fala pra ele que eu sou lésbico Tira ele daqui Amiga, eu não quero você Você tem bapho Aí ela veio, eu tava pegando o cara ali Ele tá aí fora Ele ó, eu não acredito Deixa essas amigas, eu gostei do tatuado Você é da Argentina? Ela é da Argentina Ela? É É É Você fala em inglês Eu? É Isso Rolê em Orlando Rolê em Orlando acaba cedo, velho Na realidade, o rolê é na gringa acaba cedo, né? Duas horas da manhã Um e meia da manhã Já tá todo mundo embora Polícia até umas horas, ó Pega a visão, ó Polícia até umas horas no rolê Mas tem gente na rua, né? Tem gente pra caramba na rua Os caras ganhando dinheiro Ok, pai Não? Lemãozão Empurra a gente aí Colamos aqui na casa do um brother, né? MC Gui tá nesse carro também Mustang, ó Igual o nosso aí, ó Tá saindo como? Mustangueira, vai lá Conversível Falou, velho Falou, velho Mustangueira, vai lá Mustangueira, vai lá Ó Que parado Ó, esse toma aqui na casa do um brother Curtindo Dá um salve aí, pai Aê Eu sou teu fã, pai É nóis, cara Voltando pro Brasil é nóis, porra Escuta aí Eu sou tão fã do Tô Julho Que eu peguei o mesmo carro, né, mano Mesmo carro, pai, ó Esquece Tamo junto ou não tamo? É de jeito É nóis É nóis Voltando pro Brasil dá um salve É nóis, pai Tamo junto É nóis, também Vai com o campo Me seguir, pai Tá como? Ligou, dá o rei, pai Tamo na casa da galera que segue a gente aí Os caras tá como? Já vai pra vocês aí Olha a lua, pai Os caras tá ali com as gringas ali Nós estamos na piscina, né, pai? Calorzão Invadiu a mansão mesmo? Uh, uh, uh Pulamos na casa do brother, mano, ó Tá tendo um whey de 10kg, né? Ó Mas também tá tendo, mano Breja pra caralho As ideias Só breja, velho Qual a chance? Vou ler aí, ó Diz que tá em dieta Diz que tá em dieta Diz que tá em dieta Panqueca O que que tem ali? Bacon, coegue? Só tem o número 10 e homens Só tem o número 10 e homens O mec é queimar o brisa, né? Tipo, de madrugada só tem café da manhã Agora só tem café Não tem o bacon, coegue, cheese E nós tá acostumado o quê, filho? Saio do rolê É back da Radial Radial Leste Pig e Teixe Já era Galera, estamos fazendo, ó Acordamos um pouco tarde, né? Tinha uma galera que ia limpar, né? Hoje é domingão Estamos indo pra Miami agora Meio dia Quero agradecer Casas em Orlando Vou deixar o Instagram aí Que recepcionam nós Nas duas casas, né? E a gente decidiu de última hora ficar Eles conseguiram desenrolar Ah, então você que vem pra Orlando Quiser ficar em alguma casa Que eu acredito que é bem menor Tem cozinha Tem fogão Talheres Tudo, tudo, tudo Tudo que você precisa pra ficar aí O bom seria você vir com mais pessoas, né? Umas 10 pelo menos 5, 6, 7 E dividir entre vocês Vai sair a média aí de 10, 20 dólares pra cada pessoa Estamos com o nosso carro também Que a gente pegou, né? Vou deixar o Instagram da galera aí Da Adriano E é isso Partiu Miami Olha o tamanho, galera Sentido Miami, né? Não confio no médio dirigindo E nós estamos acostumados a dirigir, né, galera? Aqui pra mim isso aqui é tranquilo Eu ia... Ah, não vou falar Mas eu falo sempre Porque tem... Eu ganho tipo muita... Muita gente que... Que segue diariamente, né? São mais ou menos aí 2 mil a 3 mil novas pessoas por dia Que entram no canal, no Instagram Então... Pra mim é o próprio dirigir Na estrada... Na estrada pra ir tranquila Era caminhoneiro, né? Então essas viagens aqui eu até gosto Tranquilão Estamos de mostangueira ainda E estamos curtindo a estrada Quantos outros Não aguentam nem... Parece criança de prédio Quando pegar carro pra dormir, ó Que suva, galera Tranquilão, ó Tranquilão, ó Tá bem que é eu dirigindo, né, velho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai nessa Nossa, perdemos a corola, né? Às vezes bate uma tristeza, né? A corola se foi Não receber daquele jeito que se receber, né? Mas... Pra frente Tamo aqui Tamo trabalhando Tamo produzindo Né? Problemas existem Temos que tomar cuidado com problemas irreversíveis, né? Problemas que não tem voto Tem que encontrar E resolver o problema do Corolla, né? O problema do Corolla se foi Então vamos pra frente Vamos trabalhar Se der, deu Se não der Vamos comprar outro Vamos buscar E tamo aí Você não pode perder a vida mais dirigindo Opa! Você viu? Tá me ouvindo? Estamos em algum lugar pra comer, né? Vamos ver se o médio vai comer ou vai ter que pagar Vai comer, pai? É, tá uma coisa natural aí e comer Natural? É Por que que eu vou comer aqui? Aqui não tem nada natural, velho Não Não sei lá o que Cara O segredo é comprar um lanche natureba aí É Ali, ó O único problema é o valor, né, velho Vou mostrar pra vocês aqui Que banho? É É É o que tem pra hoje, pai Não adianta É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Vai ficar com fome É melhor comer Um franguinho com arroz, né? Apesar do frango ser feito em óleos e óleos É o que tem pra hoje É chicken parmigiano É o que tem pra hoje, né? Tem verdura Né? Então é o que você... Dá pra até fazer um pratão Acho que vou fazer aqui, hein? Fazendo aquela refeição Fazendo aquela refeição Não estou de dieta, né, galera? Tô comendo até teoricamente ruim pra caralho, né? Teoricamente não Praticamente ruim, né? Mas estou aproveitando meu... Férias de dieta, né? Voltamos em agosto Preparação pra dezembro Pra competição, né? Então tenho esse livre arbítrio aí De poder escolher a comida por enquanto, né? Obviamente tô treinando todos os dias Eu sou a única pessoa da casa que tá treinando todos os dias Pago lá 10 doleta, 30 doleta por 3 dias mais do treino Chegando, inclusive Eu chego em Miami Tenho uma tatuagem amanhã marcada Não é ET, né? Às 9 horas da manhã Eu vou chegar em Miami Vou treinar, vou dormir Vou fazer tatuagem Vou treinar E vou pegar o voo direto pro Brasil Então... Treino tá tendo Só não tá tendo direto Tá triste? Tá triste, cara? 40 dólares 40 reais 42 reais Primeiro alimento que ele compra nos EUA Ele tá reclamando Primeiro alimento Esse arroz amarelo aqui é horrível Não vou comer ele não Tô comendo só o frango e a salada Paguei e não vou comer Você não quis vir na minha, rapaz? O arroz tá bom pra caralho É, mas não tem o frango lá Isso aqui é ok, pô Ué, o que tem, velho? Aqui é o grelhadinho Tá comendo com... Que horas lá, França? Mas sem caralho, meu Deus Depois de ter chegado em Orlando Olha, de Orlando, né? Pro, tamo aqui na casa da Xerê Crazy, mano Na casa do Greg, né? Parceiro nosso E sempre quando eu venho pra Miami Eu tento... Ficar alguns dias com eles, né? Mas como eu tô... Bastante correria Só vim dar um salve Nem avisei, velho Vamos ver se ele tá por aí moscando, né, velho Isso aqui... Aqui virou uma concessionária, pai Ah, é Lux Camaro conversível Mustang Caralho, velho Mas, ó Os caras lá Olha os caras aí, pai Fala aí, paizão O cara que cê tá assando Tá perdido aí, pai Com o Ronário aí Caralho, vai montar o concessionário, pai Chegou rápido, paizão Bom? E aí, Bruno? E aí comigo? Tudo bom? Nossa, o cara aí, velho Tá bem, pai? Fala comigo, pai Caralho, tá cheipado, hein? Não pode, mano Não pode, já Não pode sair sacado aí? Descamisar total Tá pra ir, moça? Na praia, chegando as gringas Saca aí do bagulho, por exemplo Saca aí do bagulho, por exemplo Saca aí, pai Saca aí, pai Saca aí do bagulho E aí, pai E aí, pai Como é que cê tá? Tá bem que cê tá prontando, hein? Uai, eu já vou personalizar aqui A tampa aqui, velho Vou meter um passe-dip aqui, ó Preto Cronado, entendeu? É a preta agora Essa aqui é a minha truck Não, mano Parece carro de... Isso aí é louco Destruição, velho Doido, né? Destruição Carro desse no Brasil nem tem Essa aqui não tem lá, velho A F-150 não tem lá E como porra é essa aqui? Aqui Aqui, Tog Essa aqui eu paguei barato Porque eu comprei de uma empresa aqui Trabalho com leilão Da Homex Mas aqui ela mais ou menos Tá na faixa de uns 20 mil Eu paguei 13 Caralho, barato pra caralho No Brasil, papo Um chuto que... Não tem, mas se tivesse Acho que seria pra uns 200 mais, né? Tem importância independente, né? Que fica na faixa de uns 300 mil Tá louco 300 mil nós pegamos Esse aqui é o motor do Mostar Não, Paulinho É o 5.0? Não, é o 2.7 é turbo Coisa pra caralho Carro pra caralho Tem o Z do dele aqui também GTR dele Tirou os adesivos? Tirou os adesivos? Tirou os adesivos, papo Vai vender? Então, mano Eu não sei ainda não, velho Porque esse carro tem valor simbólico Sentimental também Mas quem sabe Se tiver outra coisa melhor aí É isso aí galera Colamo no Greg aqui Bola uma ideia com ele Você que não acompanha o canal dele Greg Serreira Instagram também Loja dos carros Tenta pegar umas moedas Mas não consegue, né? E a Z4 foi dele, pai Pai dele Tem outro carro lá que nós vai desenrolar também Tô por favor Aqui, aquele rosa que você botou lá Que legal, pô? Eu gostei do azul, velho Gostei do rosa não, sabe? Você é louco O rosa ficou tipo assim O rosa ficou tipo assim Chamativo, né? Todo mundo vinha Você é louco Eu fiquei sabendo que você gostou mais do rosa Do que o rosa Eu vou voltar pro rosa de novo Volta pro rosa É, pô Chamativo, cria uma marca, né? Cria Bugou Bugou Certo? Então é isso, galera Chegamos aqui As rodas, pô? Olha o tamanho das rodas, velho Isso aqui é só a roda do... Essa era a roda que eu tava usando, velho O GTR? É Caralho, velho Olha os bilhões Olha os bilhões Olha os bilhões Mano, a vista da mansão Xeré Craze, pô Olha os patinhos, velho Olha a tranquilidade, Toc Olha lá, tacou Sempre tem um patinho esquisito, né? Olha lá Mano, a visão, velho É, aqui é doido, velho Pega a visão do bagulho aí, pai Esse vizinho é o chatão, pai? Mano, esse vizinho é doido, Toc Doido, doido Soltar um morteiro aqui e ele fica, pá Ele decidiu chamar a polícia pra nós aqui Falou que... Isso eu tava no Brasil, né? Chamou a polícia, falou que tinha uma mulher aqui dentro sendo abusada, velho Nossa, dá rolo isso aqui A polícia bateu aqui dentro de casa, entrou aí pra dentro Viu que não tinha nada e tal Dá rolo, só que dá rolo pra ele também Porque esse alarme falso, velho Entendeu? Se ele fizer isso e não tiver nada, dá problema pra ele Aqui você não pode chamar a polícia sem nada Caralho, eu tô brisando nos patinhos ali Será que é o jacarão? Eu tô tentando, eu tava lá olhando Olha lá, mano, acho que é o jacarão Olha lá, mano Olha ali a cabecinha dele, olha lá, ó Olhando lá, ó Não sei se dá pra ver, tá tremendo, olha lá Olha aí, galera, ó Oito horas, oito e quatorze da noite, ó Mano, não fica escuro aqui, velho Pega a visão Mano, os patinhos tá ali ainda, velho Tô deixando a casa do Greg aqui, né? Olha os patinhos, velho Pega a visão dos patinhos Mansão Chara Craze aí, correria total Vou deixar o médio lá Não sei nem onde ele tá dormindo Vou pra casa do Zug Vou treinar Mano, os caras não querem treinar, velho Por causa que é dez dol Chamei o médio pra comer ali Ó, não tem dinheiro pra comprar Camisa tem Vou chamar ele de novo pra comer, velho Uma da casa jogando o game aí Então, o médio A casa tá meio vazia, né, velho Precisa de imóveis, ó, o médio ali E o vício do celular dele, ó Já entrou nisso Vamos treinar hoje, velho Vamos treinar hoje, velho Vamos treinar hoje, velho Amanhã eu vou treinar de manhã cedo O cara já tá partindo já Cheguei aqui na casa do Caio, né, galera Só deixei o Greg, né? Pega a visão dessa motoca aqui, mano Bonita, hein, velho É uma... Ah, a mesma bagulha Só que é uma S1000, velho A galera curte no... No Brasil, né, mano Então a galera que tem Tem o Mike, né De Londrina Que tem essa S1000 Pega a visão Da BM Aqui é baratinho Acho que levou um montinho aqui, será? Guest O que que tá escrito aqui? Vale de parque Tem primeiro parque Yesudate 9 Até no dia 23 Ele pode deixar isso aqui Então é uma toquinha BM O Edson tá vestido pra teta Tá aí a... A luz, não, terno? Esse médio precisa aprender a dirigir carro Caralho Caralho Eu vim... Ele veio aqui dirigindo Eu vim dormindo com sono, mano Pô, aí Olho no sono e olho na direção Olho no sono e na direção Olho no sono e na direção Pulamos... Aqui no carro, né Parceiro nosso aí Qual a chance, Matt? Você dá um rolê de McLaren? Hum... Nem uma chance Você prefere a McLaren ou a Z4? É a McLaren Porra, tô aqui, pai Olha isso, cara Eu nunca vi uma Nunca vi uma? Não, ele é verde, velho Não toca nenhuma aí Vou abrir ele a porta pra ele Vou abrir ele a porta Olha só a lateral disso aqui Olha a porta como abre, pai É porque ele não viu o barulho ainda É porque ele não viu o barulho ainda Os vizinhos não ficam pá não Se ele gala meia-noite, velho Ah, velho Mas se ele tiver que sair Como é que vai ser? Meia-noite, velho Meia-noite, velho Meia-noite, velho Vambora dar um rolê? Bora dar um Jets Último rolê, né, velho Vai partir pro Brasil E quando é que volta de novo? Volto logo menos aí Vou estar em Chicago Cobrindo a competição do Alex dos Anjos Você viu lá o negão shapeado? Eu vi, cara Negão ali De shapeada, né, velho Posso falar negão? Posso falar branquela? Tem racismo essas paradas, né? É nos olhos de quem vê, né, mano? É o racismo, tá Eu falei seu branquela de merda Eu sou meio meio de merda Seu tatuado de merda Seu altão de merda Seu altão de merda Ah, eu não ligo muito não Mas tem gente que liga, velho Pra ser desculpas aí Se você tem preconceito, né? Sei toda a história que passou aí, né? A galera branco Tanto essa briga idiota aí Entre uns e outros, né? E partiu, pai Quer fazer o quê? Dar uns jets? Véi, vamos dar uns jets por aqui, né? Vamos, sei lá Sentir, né? Travar uma coisinha A altura do chão ali, ó Você senta muito baixo Não, o bagulho é baixo, pai, ó Partiu? Bora, só bora Vou dirigir, não é? Isso é, velho Aproveitar, né? Também vou passar um corte aí Tá com nós, né? Tá com nós, né? Moro Moro Tchau Tchau Tchau